Agora, falando sobre o Palmeiras, né, Mauro Betti? Porque o Palmeiras continua tocando o seu ano tranquilamente, ganhou tudo o que já disputou nesse ano, ganhou a Supercopa e ganhou o Campeonato Paulista. Supercopa, inclusive, em cima do Flamengo, que é o grande rival, é o outro todo poderoso do futebol brasileiro no momento. E agora já começa, né, se garantindo, quanto Tom Bense, como todos já imaginavam, mas é o que eu falo, faz a parte dele, não tem esses micos que a gente vê nos outros. E olha, o Tom Bense mostrou muitas qualidades, fez um primeiro gol muito bonito, não estava o jogo muito fácil, o Palmeiras não jogava mal. Aí o Palmeiras teve uma bolha de gols, fez 2x1, veio o segundo tempo, o Tom Bense veio para cima, o Palmeiras do jogo não estava fácil, estava mais difícil ainda, teve um pênalti bem marcado, muito bem batido pelo Gomes. E na sequência, o Marcelinho e a lei do ex, né, a gente brinca assim, o Palmeiras... Tinha quatro jogadores do Tom Bense, que era do Palmeiras. O Marcelinho, talvez a pessoa nem lembre, jogou duas partilhas do time que era da base, jogou em 2020 pelo Palmeiras, naquela vez que o Palmeiras tinha que botar muita molecada. E fez um golaço, mas na sequência, isso é um golaço do Navarro, né, então a fase é muito boa, Luiz Guilherme entrou muito bem, estreando um moleque de um potencial enorme. Mas perdeu um gol no final, não foi ele? Foi uma pena, foi ele. Caramba, deu até pena, porque estava cara a cara. E tem uma imagem agora que vimos aí há pouco, do Abel Ferreira, foi muito engraçado, o desespero dele. Ele se ajoelha no chão. E eu me identifiquei, porque, diferentemente, quando eu estou na Jovem Pan, eu estava em outro centro de custo lá, e saí do ar, e cheguei com... Aliás, eu cheguei no estádio, estava 1x0, na hora que eu desço para entrar correndo, mesmo eu escuto o gol de empate, na hora que eu estou passando pela revista, o Palmeiras vira 2x1, então eu não vi os gols. Mas do 2x1. Mas aí na hora que a atitude do Abel se atirando no gramado, é a mesma que eu estiver aqui bancando. Eu falei, velho! E até porque eu sou alucinado por esse menino. Luiz Guilherme é um cara que o Palmeiras sabe fazer, tão boa, que a gente guarda as proporções. O Aue, que se tem relação ao Hendrick, a gente poderia ter. Inclusive, é um grande parceiro do Hendrick, é um meta-cat de grande qualidade. O primeiro lance da bola estreando, no jogo não estava fácil, por méritos do Tom Benz, nem tanto de méritos do Palmeiras, sem Veiga, sem Rony e tal, e já naquele momento, sem parte da cavalaria. O Luiz já avança pela esquerda, o moleque é muito bom, muito abusado, muito talentoso. Mas assim, o Palmeiras conseguiu um ótimo resultado, claro que seria melhor se saísse esse gol dos 5x2, mas assim, é um jogo complicadinho lá, porque o Tom Benz mostrou suas qualidades. O Palmeiras é favorito, claro que era, como foi e como deverá ser. Mas o Tom Benz mostrou boas qualidades, sim. Agora, Piperno, para ser justo com você, eu vou te dar a palavra para falar do Gabriel Menino. É verdade. Porque o Piperno foi o cara que mais defendeu o Gabriel Menino, quando o Palmeiras, a torcida, cobrava reforço. Ah, o Danilo saiu, tem que contratar um volante, tem que trazer um reforço. E você falava, ah, o Gabriel Menino está crescendo. O Gabriel Menino está jogando bem. Gabriel Menino, que foi jogador de seleção brasileira, antes de entrar naquele momento questionável, que o Abel Ferreira deu bronca. E o Gabriel Menino começa o ano de forma excepcional. Ele está fazendo gols em finais, sempre gols decisivos. Gols, né? No plural. É, além disso, é o sexto gol dele em 2023, e um golaço, no qual ele empatou o jogo. É um cara que tem tudo para dar a sua volta por cima definitiva nessa temporada, para mostrar, ó, eu deslumbrei, mas agora acabou aquela fase, eu quero focar no futebol, e eu posso voltar a ser um grande jogador, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. também chamando a atenção para o Richard Rios, que mais uma vez entrou bem, mais uma vez jogou bola, e é um garoto que está parecendo que vai crescer muito na mão do Abel Ferreira. O Gabriel, o momento, assim, o ponto de virada dele, eu acho que foi inclusive uma mensagem que ele publicou em rede social no ano passado, admitindo um monte de erros, e que ele falou, bom, acabou lá o momento de, enfim, deslumbramento, agora, né, estou de novo aí, focado, eu acho um jogador de ótimo potencial. O que eu disse no começo do ano, quando havia aquela coisa, aquele frisson lá por contratações e tal, que saiu da Liga, saiu o Escapa, ok, saíram dois ótimos jogadores. Só que antes de ir para o mercado, e era o que eu defendia naquele momento, janeiro, fevereiro e tal, antes de ir para o mercado, de pixamu, de não sei o quê, primeiro, testar as soluções domésticas. Para mim, era evidente que o Gabriel Menino tinha que jogar, até para a gente saber exatamente qual o real potencial dele. E no caso do Escapa, o meu argumento era que o Palmeiras não jogaria mais com dois meias, desde a sessão do Hendrick, era um time taticamente diferente. Não está pronto até hoje. Há um ajuste que precisa ser feito no meio-campo. O Palmeiras tem hoje mais dificuldade para preencher esse setor, por isso que, inclusive, concede um pouquinho mais. Eu acho que o Abel, ele está sabiamente testando, inclusive, outras soluções, até mesmo ofensivas, e isso ele vai acertando com o tempo. Mas acho que o Menino é um jogador de excelente potencial, e o Palmeiras vai agora também apresentando outros jogadores de meio-campo, foi para o mercado, trouxe o Richard Rios. Então, agora, assim, o diagnóstico é mais fácil fazer do que era em janeiro. Aquela coisa de sair assodada. Por isso que eu disse que falava se fosse a Lila, dava uma banana para esses caras. Agora, você vê, o Palmeiras que jogou contra o Agua Santa e o Palmeiras que jogou hoje, já é, taticamente, um Palmeiras muito diferente de todos os Palmeiras de 2022. Porque joga o Dudu e tem dois atacantes ali, pertinho da área, um ao lado do outro. Quem está jogando como o cara mais agudo pelo lado esquerdo é o Wanderlán. Por que acontece isso? Porque o Abel, inteligentemente, sabe que quando ele joga contra times com esse perfil, esses caras vão jogar fechados contra o Palmeiras. Então, ele pode atacar mais. Agora, Bruno, um outro nome, né, que já foi muito criticado e que parece que está começando a mostrar serviço é o Flaco Lopes. Mais uma vez ele marcou, andou fazendo golaço também. Assim como o Gabriel Menino. E ele tem cinco gols com a camisa do Palmeiras. Três nos últimos três jogos. Será? A gente sempre diz, né, que tem jogadores no Palmeiras que demoram para emplacar o próprio Veiga. Foi assim. O Rony foi muito cobrado. Zé Rafael, Scarpa. Será que o Flaco Lopes, que custou 10 milhões de dólares, ele foi um jogador caro? Sei que você tem esperança. Será que o Flaco Lopes finalmente pode ser esse nove que a torcida esperava que ele fosse quando ele chegou ao Palmeiras? Acho que pode ser. Ele tem qualidade. Ele sabe jogar. E a questão mesmo de confiança, né, o Vampeta falou aqui, o Piperno, né, sobre o gol que ele perdeu lá em Curitiba, agora voltando, fez um gol e emendou três na sequência. Então, ele vai ganhando confiança. Ele é um jovem ainda. Foi um investimento alto do Palmeiras, mas é um jogador jovem. E o Palmeiras vai ganhando opção. Ele tem, acho que 22. Por aí. Ele vai ganhar, o Palmeiras vai ganhando opção. O Hendrick, que não fazia gol, fez gol nos dois jogos com a Agua Santa, não tinha feito gol no ano, já fez dois. Então, também é um cara que está mais leve, está mais tranquilo. Aí você vai colocando os meninos para jogar. Hoje, o Palmeiras é o time ideal para recuperar jogador e para dar confiança para jogador. Porque no Palmeiras, o Palmeiras perde como todo mundo, mas perde menos que os outros. Perde como todo mundo, não, ele perde muito menos que os outros. Mas ele perde jogos também. Tem momentos que ele joga mal e perde. Mas você sabe que o técnico não vai cair. Você sabe que as coisas vão seguir mais ou menos como estão. É um dos poucos que tem essa tranquilidade. Tá, hoje foi mal, perdeu. Mas o Abel vai seguir. O Abel é o treinador. O Abel está tranquilo no cargo. Os jogadores estão ali. Vão seguir. Vão jogar de novo. O Gabriel Menino teve um momento que saiu, voltou, recuperou. Hoje é titular do time. Então, o Palmeiras hoje é o melhor time para ter essa recuperação. O Giovani caiu um pouquinho. Mas daqui a pouco volta. Hoje ele não entrou bem de novo. Ele perdeu um pouco de espaço. Mas daqui a pouco ele volta. Mas o Bruno está falando uma coisa, Thiago, que é muito importante conhecendo o Palmeiras. E hoje fazia... Não fazia tanto tempo que eu fui de arquibancada. Eu fiz o jogo contra... Eu fui de arquibancada contra o Bragantino e no Morumbi, que é um outro clima contra o Santos, em 23. O jogo que o Serro Portenho vai ser no Morumbi também. Vai ser no Morumbi também. Pelas Libertadores. A torcida, até porque acabou de ser campeão e tal, mas é aquela que com risco de parmeirada. Pô, tão bem esse quatro jogadores. Fica todo mundo assim. Mas até isso... Aquela coisa, CRB, foi bonita também o ganho do Atlético Paranaense hoje também. Até isso, quando entrou o Navarro, fica aquele xingamento, mas ele fez um belo gol no final. Até isso, a fase é tão boa, é tão feliz, que até a cornetada básica do Palmeiras está mais segura, está mais contida. Inclusive, quando saiu o gol do Navarro, tinha um torcedor, vários torcedores, uma turma de trás muito engraçada, que estava zoando o Navarro naquela coisa do Palmeiras. Aí o pessoal se virou, normalmente tira, vixi, xinga mais e tal. Até o ambiente está legal. Os jogadores têm sentido, os jogadores abraçaram muito o Navarro, é que na fase está tudo certo. Às vezes a gente até exagera, mas realmente, dentro e fora de campo, está dando tudo muito certo para o Palmeiras, até porque dentro da rivalidade, o Corinthians pede, por exemplo, no São Paulo, só empate com o Ituano. O Santos venceu bem ontem, mas momentos terríveis do Santos. É fundamental ter essa noção que legal, o Santos venceu, legal venceu também na sul-americana, o Blumen, um jogo horroroso do Santos, não contra o Botafogo, mas na outra semana contra o Blumen. Então, assim, o Palmeiras está muito bem e os rivais diretos não estão legais. E até a rivalidade hoje interestadual com o Flamengo, o Flamengo está nesse momento complicado. Dá para esperar, Piperno, algo de bom do Lopes nesse ano? Porque o Lopes foi dado como uma decepção na temporada passada, o Navarro vem sendo dado como uma decepção, também outra tentativa de camisa 9. O Flaco pode mostrar, foi 10 milhões de dólares, era um questionamento, um jogador caro e que não vem nem tendo tantas chances. E agora está começando a fazer gol. Então, para o torcedor do Palmeiras que tiver alguma dúvida, eu diria para o seguinte, esqueçam os gols, até a chance perdida. Olha a forma como esse cara bate na bola, como ele posiciona no campo, como ele domina a bola. É coisa de quem sabe jogar futebol. Aliás, hoje, no gol dele, ele é quem faz o primeiro passe perto da área do Palmeiras, corre, recebe a bola no meio campo, no espaço vazio, lança de pé esquerdo, aí aparece na área para finalizar e fazer o gol. Então, assim, é um cara que está ligado e ele sabe jogar, ele tem noção espacial. Agora, faltava confiança. E eu acho que o Palmeiras, em relação aos seus atacantes, de duas semanas para cá, o Palmeiras recuperou dois do melhor nível, o Hendrick e ele. Eu acho que são dois reforços muito importantes para o Campeonato Brasileiro. E tem o Arthur que foi contratado, está ganhando opção. E que não podia jogar hoje, porque já atuou. Mas é uma mudança revelamentar que eu acho interessante na Copa do Brasil, até para o Selonga. Quem já jogou em fase preliminária, eu acho que pode jogar também. Porque o brasileiro mesmo, você tem a limitação acho que ainda de sete jogos. E nesse mercado maluco do futebol brasileiro, eu acho que é bom para todo mundo. Até porque aqui as competições, elas não são o ano inteiro. Tem o estadual, depois o estadual tem transferência. Então, podia mudar, sim. E até por isso, uma vez o São Paulo, no 96, foi eliminado. Lembra o Lima, que depois jogaria na Roma? Ele havia jogado pelo Nacional de Manaus. O São Paulo jogou contra o América, mineiro. Contra o Inter. Contra o Inter. Primeiro jogo. Aí o Inter falou, olha, ele já jogou antes. Pô, acho que eu joguei. E o São Paulo foi eliminado evidentemente por causa disso, né? Não, e o bom no Palmeiras, né, Mauro? Me diz se eu estiver equivocado. É como o Flaco Lopes, por exemplo. Eu acho que a pressão não é tão grande quanto poderia. Porque a fase é tão boa, ganha tudo. Que o torcedor esquece. Não, não, tá bom, tá jogando bem, vai. E ele é bom jogador. O Flaco, eu acho que sim, mas o Flaco tem potencial. Enfim, o Flaco é interessante. E agora eu tô vendo um negócio que eu confesso que eu não tinha reparado lá no estádio. O Everton foi comemorar de novo essa coisa do ambiente. Na comemoração do gol do Navarro, e ele foi lá pra ponta direita, o Everton foi comemorar com ele. Assim, então aquela coisa, parece que o próprio Abel Ferreira na entrevista citou essa questão de tentar recuperar o Navarro. Então essas pequenas coisas fazem uma grande diferença no ambiente do futebol. Agora, Vambi, quem continua, né, já é ídolo eterno, eu acho que do torcedor do Palmeiras. É o maior zagueiro do Brasil hoje, na minha opinião, disparado. jogou de novo de cabeça em fachada. O que que foi? Eu gosto da Abeleda, que é meu parceiro. Você acha o Abeleda melhor que o Gomes? Não, se o Gomes... Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Se eu tomar pra jantar, pra não vir, aí a gente muda de opinião. Tá bom, mas não é por amizade, você pode falar, o Abeleda é meu melhor amigo. É uma análise técnica. Agora, o Gomes joga muito mais que o Abeleda, você pode falar isso. O Abeleda jogou Copa do Mundo. Você tem vinho, não, não é verdade, brincadeira, cara. Não, sério, você vai perguntar que o Abeleda é mais zagueiro que o Gomes? Não, é brincadeira. Você vai bem, depois você se perde. Eu me perco. Você tá falando que o Abeleda é melhor que o Gomes? Você dá, o Gomes joga muito. É, é o melhor do Brasil hoje disparado. Joga muito seguro, rápido. Não, já é ídolo e Vamp marcou seu 29º gol com a camisa do Palmeiras. O sétimo de pênalti na noite de hoje. É o Zaneiro com mais gols na história do Palmeiras? é o Luiz Pereira com 38º. Isso. Mas olha o... E com detalhe também, a fase é tão boa o Murilo, que hoje não jogou o jogo. O Murilo tá machucado, né? Tá machucado, é. O Murilo tem uma média de gols melhor do que a do Gomes no Palmeiras. As dois zagueiros. Então, olha a coisa absurda. O Murilo, que a gente conversou no bate-pronto aqui na jogada. O Murilo tem uma média... Olha o nível, né? O Gomes é realmente, nos últimos 50 anos, o maior zagueiro do Palmeiras. Assim, depois do Luiz Pereira que é o maior. Ele é o segundo artilheiro, Mauro, tem algum ainda na frente? Não, ele passou os colosquiavo e eu acho que agora não sei se tem mais um. Ele era, acho que o quinto... Não, ele é o terceiro, agora é o segundo. Porque é muito bom para o zagueiro. 29 gols com a camisa do Palmeiras. Já é um cara que é ídolo eterna do Palmeiras? Já, renovou o contrato agora também, né? Mauro chamava ele de novo darim, então. Jamais, não. Falando sério, é o companheiro do Luiz Pereira na zaga dos sonhos do Palmeiras dos últimos 50 anos que se tem a estátua a Valdemar Filma em uma outra época. O Valdemar Filma jogava em outras funções. O Gomes já joga o lado do Luiz Pereira. Você acha que o Gomes é o que tiveram os zagueiraços no Palmeiras? Não, não, não. Mais que Antônio Carlos, que Kleber e o Wagner Bacharach que foram jogadores fantásticos lá. Kleber, Júlio Baiano. Klebão. O Júnior foi muito bem, era um baita zagueiro no Palmeiras. Ele foi bem, foi campeão da América. Um beijo para o Júnior, está sempre vindo a gente mesmo. Mas assim, o Gomes já é para mim maior que todos. Olha que sou fanzaço do Klebão, do Antônio Carlos. Não, e quem fala de zagueiro, né? Zagueiro e zagueiro mesmo. Eu não sei se sou uma pessoa ideal, mas falam que o Antônio Carlos é um monstro, né, Vani? O Antônio Carlos jogou. Quem tem que falar que o Gustavo Gomes. É, que de jogador, jogador, falam que o Antônio Carlos é um monstro. Tecnicamente, o Antônio Carlos... O Gustavo Gomes é maior no Palmeiras daquele estudo, mas jogar a bola do Antônio Carlos... Não, não, bola, bola. Tecnicamente, o Antônio Carlos jogaram também na Roma e tal. O Antônio Carlos acho que até foi injustiçado. Pelo menos uma Copa do Mundo ele podia ter jogado. O Roque Júnior também, pô. O Roque Júnior também é um zagueiro. Se achou que o Roque Júnior é mais jogador que o Gomes... Não, eu quero ter mais história no Palmeiras. Tecnicamente, o Roque Júnior também é melhor que o Gomes. Agora, zagueirando e a história que o Gomes fez estar fazendo no Palmeiras é um negócio impressionante. Bruno, eu concordo. Tem o ídolo do clube, a história no clube e a qualidade técnica. O Cacá do São Paulo não é um grande ídolo de 2001 a 2004. Mas o Raí para a história do São Paulo é muito mais importante. O Cacá, para mim, é mais jogador que o Raí. No São Paulo... A história do clube. O próprio Lugano mesmo, que a torcida do São Paulo adora. O Lugano era um zagueiro de força. Edmundo, Edmundo e Dudu. O Edmundo joga mais que o Dudu, mas no Palmeiras, para mim, o Dudu já é maior que o Edmundo. Cara, eu ainda acho o Edmundo, mas o Dudu está aquecendo. Você acha que o Edmundo é mais ídolo que o Dudu ainda? Olha, o ídolo... Para mim, o Edmundo é muito mais jogador. Ídolo está aqui. O próprio Abel, eu ainda acho o Vanderlei Luxemburgo o melhor treinador na história do Palmeiras. Acho o Filipão o melhor treinador na história do Palmeiras. Tinha que conversar muito. E até o Brandão em outra época. Mas o Abel Ferreira deu certo. Eu não sei como o Edmundo, o Edmundo, eu acho que o Dudu ainda não passou o Edmundo, não. Porque o Edmundo, que negócio de animal, não sei o quê, pá, pá, pá. Ô, Vamp, tá assim... Não, o próprio Dudu fala, é o Edmundo, eu falo muito... Uma coisa que eu acho muito favorável para o Dudu é o tempo, né? O Dudu é o craque do Palmeiras do século XXI. Sem dúvida. Para mim, a gente tem um exemplo muito claro do Palmeiras em relação a... De ídolo, eu acho o Dudu. O Leão e o Marcos. Eu acho que o Leão foi o melhor goleiro e o Marcos é muito mais ídolo. Eu acho o Leão as duas coisas, mas é que, de novo, para mim, são Marcos e Leão. Gerações diferentes também, né? Para goleiro, é completamente diferente. Os dois são maravilhosos. E...